Pedro Potêncio chegou na loja de peças de automóvel, o vendedor era muito educado, olhou pra ele disse, posso ajudar senhor? disse, pode, preciso de peças para o Picasso e quais são as peças senhor? pinos, pinhão, ponteiro, parafuso, porca, parabriso, porta painel, porta louro, para-choque, paralame, pneus meu amigo, acho melhor o senhor trocar o carro e de pitaco? disse não senhor, roubo escasso, peças, foi lá dentro, pegou as peças, estão em cima do balcão disse, como é que o senhor vai pagar? preferência, prestação e pequenas parcelas tudo bem, vamos fazer o cadastro? pode perguntar, pronto para ser pesquisado como é o nome do senhor? Pedro, Paulo, Paulinho, Pereira, Pinheiro, Pinto o senhor tem algum apelido? Pedro Potêncio e o endereço do senhor? padre Petrônio Portela e o número? primeiro prédio o número do apartamento? prédio próprio, primeiro piso e o bairro? patriota e a cidade? picuí, paraíba e o nome de duas pessoas conhecidas? papai e pelé aí o vendedor foi lá dentro, olhou pro gerente da loja e disse, aquele homem ali só pode estar querendo me gozar, viu? por quê? o cara fala as coisas tudo no pé pois privilegi, porque Pedro Potêncio é parente do patrão ah, rapaz, o senhor também, é? chego lá e disse, ah, o senhor é amigo do dono da loja, né? prime parceiro, portanto privilegiado pelos preços não, eu vou dar um desconto, esse senhor deixa eu só terminar de fazer o cadastro? pergunte o senhor trabalha? parei por que o senhor não trabalha mais? privilégio do parlamento ah, o senhor é deputado? primeiro passei pro pedreiro, pintor, padeiro, policial, poeta, pistoleiro, pastor, político e prisioneiro aí o que foi que levou o senhor à cadeia? particularmente pela parceria com o PC, o Paulo Paulinho para piorar o PT, o parlamento e o Palácio do Planalto ah, o senhor trabalhava na assessoria preparava para os políticos as prostitutas para a putaria ah, esses deputados aí só pegam a mulher boa pois se o senhor arranjar a melhor mulher que esses deputados aí comiam eu deixo o senhor levar as peças tudo em de graça perderei as peças pois a prostituta de preferência parlamentar é Paulette e a sua progenitora, pivete ah, 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 ah Obrigado.